Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Deus abençoe hoje sempre. Boa tarde, uma maravilhosa semana e que Deus abençoe hoje sempre a vida de cada um de vocês aqui presente, tá bom? Vamos lá, minha linda, meu lindo, final de semana já foi, uma nova semana aqui pra gente, dia 9 do 1 já? Meu Deus, tá passando rápido, não está? Bom, vamos lá para uma mensagem da tarde de segunda-feira, dia 9, às 15 horas, meus amores, 3 horas da tarde, vamos lá. Uma mensagem da tarde agora no YouTube para vocês. Muito obrigada pelos comentários, muito obrigada por você estar aqui no canal comigo, tá? Uma mensagem da tarde agora nesse exato momento para vocês. Que lindo, olha o que veio pra você. Uma mensagem da tarde, nessa segunda-feira, começando a semana, né? Final de semana passou e agora, olha o que veio. O buquê da noiva é maravilhoso, então é uma mensagem de amor, de paz, de união, de gratidão. Então alguém aqui quer, ó, e vem, saudade, vontade de te ver, vontade de se entregar. É uma carta amorosa, uma carta de paz no relacionamento. Se você se encontra afastado, afastada, né? Separados do teu grande amor, as coisas vão mudar. Tá? Na mensagem da tarde, uma carta de reconciliação, uma carta de vitória na área amorosa, uma carta de pedido de desculpa, uma declaração de amor e também, meus amores, saudade. Essa carta é uma carta de desejo, paixão e entrega, tá? É, alguém aqui não quer mais ficar longe de você, não. Se vocês estão junto, vai ficar mais junto ainda. As coisas vão ficar mais melhor do que já está. Pra quem está separados, ai meu Deus, hein? É pra nunca mais se separar. Essa carta é uma carta amorosa, né? O buquê da noiva, olha só. O buquê da noiva é amoroso, é uma carta maravilhosa de amor. Mais uma. Mensagem da tarde, tá? Olha. Nossa. Meus amores, o que veio pra você aqui, olha? A foice. Teu amor vai fechar um círculo. Vai cortar pessoas. Vai abandonar pessoas. Vai tomar atitudes. Vai. É uma pessoa que vai fazer o que não fazia antes com você. O que era que não fazia antes? Respeito. Te amar. Te respeitar. Te valorizar. Teu amor vai cortar pessoas. Vai batalhar, porque a foice é batalha, é trabalho. Vai batalhar, vai trabalhar. E depois vai fazer uma surpresa tão grande que você não vai nem acreditar. Porque essa carta é uma carta positiva. Uma carta de amor. Então, aqui, ó. Teu amor deixou no passado, no passado. Cortando pessoas. Agora vai tomar atitude. Vai tomar decisões. E vai fazer o que é certo ao teu respeito. Na mensagem da tarde, reconciliação, amor, desejo, paixão, vontade de se entregar, saudade. Nossa! Meu Deus do céu! Tá demorando. Pra quem está separado, está demorando. Porque, olha, quando chegar a hora é pra chegar chegando. E não tem mais separação, tá? Então, o teu amor está tomando as providências pra ficar do teu lado. Muito boa a carta. A carta também é de trabalho. O teu amor está, ó, numa luta danada. É uma pessoa que está lutando pra tomar grandes decisões radicais pra te assumir definitivamente o buquê da noiva. É, meus amores, aqui tem pessoas que, pra reconhecer que você é a vida dele e dela, passa por algumas coisas. Tem que passar, porque essa pessoa, com o tempo, ela vai vendo, ele vai vendo que você é o futuro dele e dela. E com essas atitudes, ah, minha linda, meu lindo, é tudo do bom e do melhor. É uma pessoa que viu que, na companhia dos outros, você é o amor da vida dela, dele. É a prosperidade, é a paixão, é a gratidão. E com isso, todas as outras áreas vai ficar maravilhosa. Porque agora sim, é uma pessoa que toma atitudes, uma pessoa que vem, que chega e que fica, tá? Vai demorar muito tempo pra isso acontecer, Tarô? Vai demorar muito tempo, sim ou não? Não vai demorar, não, porque tem amor, sentimentos e pensamentos enraizados. A carta da árvore também é uma carta amorosa. É uma carta de família, de trabalho, de luta. Já tem algum tempo essa situação. É uma pessoa que agora quer resolver tudo o que está pendente. O que está parado entre vocês. O que precisa ter organização, ter uma palavra, o que precisa ter uma mão, o que precisa ser resolvido, vai ser resolvido. Porque já tem tempo, a árvore já foi plantada há muito tempo, já faz tempo essa situação. É uma pessoa que não quer mais ficar do jeito que se encontra. Agora, vem pra tua vida pra valer. E vem pra ficar, tá? As coisas vão se resolver e rápido. Porque a árvore já tem tempo, né, meus amores, que está nessa situação. Tem um bloqueio, tem pessoas na cabeça. Teu amor vai, ó, teu amor vai fazer um corte em tudo e vai deixar tudo pra trás e vai te assumir definitivamente, tá? Porque essa carta, ó, quanto mais o tempo passa, mais a árvore cresce, mais vocês vão tendo responsabilidade, maturidade. Vocês vão ser pessoas que não querem mais errar e não querem mais errar com ninguém. Então, vocês vão colocar organização na vida de vocês. Vocês vão tirar o que está errado e vão colocar o que está certo, tá? Tanto da sua parte, você, como da parte da pessoa amada. Vocês amadureceu, porque por isso a árvore, a árvore cresceu. Agora é frutos, agora é prosperidade, agora é amor, agora é entrega, agora é paixão, agora é paz, né? É o que vocês procuram. Então, aqui, meus amores, na mensagem da tarde, prova de amor, amor verdadeiro, sinal que o teu amor, o amor dele e dela durou até aqui, vocês vão tomar atitudes que é pra ficar a vida toda para sempre juntos. Parabéns! Era isso que você queria, né? Bom, agora, minha linda, meu lindo, vamos tomar um banho de prosperidade. Cravo da Índia. Pega um punhado, cravo da Índia, pega dois litros de água, deixa ferver no fogo, ferver ou abaixa, deixa ficar morninho, coloca do pescoço pra baixo e fala o que você quer, o que você procura, o que você deseja. Esse banho é da prosperidade. Ai, linda, qual o dia que é bom tomar esse banho? Eu gosto de tomar sempre no domingo pra começar a semana, tá? Mas você pode tomar o dia que você achar melhor, tá? Eu gosto de domingo, porque domingo eu já pego os sete dias, né? Então, eu tomo no domingo. Se você quiser também tomar, tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Sua vida tá parada, as coisas não vão pra frente, vida amorosa parada, trabalho, dinheiro não chega. Toma o banho de... Toma o banho. Cravo da Índia. É barato? Não é caro? Faça. Se você... Aqui é uma simpatia para a prosperidade, tá? Banho do cravo da Índia. Pescoço pra baixo. Vai colocando... Faz a sua higiene pessoal e depois você vai colocando o pescoço pra baixo e falando, eu quero amor, eu quero dinheiro, eu quero saúde, eu quero contas pagas, eu quero meu aluguel pago. Você entendeu? Depois você vai tomar um banho, um banho de açúcar. Tomou o banho de... Você pode tomar no outro dia, tá? Porque pra não ficar um em cima do outro. Toma primeiro o banho. Cravo da Índia. No outro dia você toma o banho de açúcar. Por que açúcar? Porque o açúcar é doce. É maravilhoso, é amoroso, é pegador. Açúcar, meus amores, também traz a felicidade, tá? Tudo que é doce. Açúcar, mel, champanhe doce, perfume doce. Se você puder usar o que é doce na tua vida, as coisas vão se resolver e depois você me conta o que aconteceu. Me procura e me conta. Use produtos doce. Porque o doce, meus amores, é tudo do bom e do melhor. É a paz que tanto você procura, tá? Simpatias amorosas ou amarração amorosa na magia branca ou qualquer trabalho que você deseja, me procura no particular. Por aqui eu não posso te dar, tá? Por aqui é o seu significado de sonho e a sua simpatia. Então, o banho do cravo da Índia é para prosperidade e o banho do açúcar é para felicidade, tá? Esses banho é para movimentar o que está parado. O que está parado hoje na tua vida? É a vida amorosa? É o emprego? É o dinheiro? Então, toma os banho. E sempre no final, se você quiser finalizar, é bom. Eu faço. Se você quiser finalizar com uma oração e também com um pedido no final, também pode, tá? É muito bom. Faça com muito amor, muito desejo, muita fé em Deus, principalmente. Quer só com a sua energia? Aqui tem várias energias, porque muitas pessoas vão assistir o vídeo. Mas, se você quiser só com a sua energia, você me procura no particular, tá bom? Fica com Deus. Um beijo, um abraço. Deus abençoe. Daqui a pouco tem mais. Se não tiver, por que não deu? Mas, eu sempre vou colocar vídeos aqui para vocês no YouTube, tá bom? Fica com Deus, meus amores. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Me procura no particular, tá bom? Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, que tem coisas muito importantes para você, tá? Tchau. Até logo. Até mais. Daqui a pouco tem mais.